Fala rapaziada, beleza? Jack na área Se você ainda não me conhece, chegou agora no canal Eu sou o Jack, esse canal aqui é o do Mangue Tattoo E aqui a gente fala sobre tatuagem, galera Arte no contexto geral, né? Tatuagem, desenho, passo umas dicas aqui pra quem tá querendo aprender Tá querendo aí desenvolver os seus trabalhos E hoje é o último vídeo do ano, galera Espero que vocês curtam aí o trampo que rolou Não podia ser diferente, né? Preto e cinza O pai gosta pra caralho de preto e cinza Então é isso aí Como no último vídeo, né? Vou deixar umas dicas no meio do vídeo, né? Em algumas partes, pra poder Vocês estarem pegando aí E põe em prática aí pra ver se melhora o trampo de vocês também, galera Beleza? Então é isso aí Queria agradecer a vocês aí Que tá aqui no canal, curtindo, compartilhando os vídeos Que tá fortalecendo Beleza, galera? E desejar um feliz ano novo aí pra geral Valeu! Então vamos embora pro vídeo E até ano que vem Fui! Tchau! 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 Tchau!